Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar de 8 armaduras secretas aí, pra você não perder no Starfield, porque elas são bem únicas, a grande maioria delas, e outras são bem pelo menos interessantes de você pegar, tá? Lendárias e até armaduras aí comuns, porém que elas são bem ali exclusivas, eu poderia dizer. Antes de começar então, não esqueça de clicar aí na descrição pra participar pra concorrer a um Playstation 5 e é um suitão light, beleza? Deixe seu like e vambora pro vídeo. Bem, a primeira que a gente vai pegar aqui é o traje Mark I da Constelação, né? É um traje de Constelação padrão, entretanto ele tem uma defesa muito boa e ele é o melhor traje que você pode pegar bem no comecinho do jogo mesmo, tá? Porque ele, cara, ele tem uma defesa muito boa e por muito tempo você vai utilizar ele no começo, tá? Se você já estiver mais avançado, talvez nem tanto, mas ainda assim é bacana. Ele é bom porque, tipo, tecnicamente pra você pegar ele, você teria que ter nível mestre no lockpicking do jogo, mas a gente pode divulgar isso e relaxem que não é nada mirabolante não, tá? Basicamente, isso aqui fica no porão ali da Constelação, né? Então quando você chega ali na guarita, né? Logo na missão inicial, ali à esquerda, você vai ser apresentado ao porão e você chegando mais longe no porão, você vai ver que esta armadura espacial Mark I, ela vai estar dentro de um negócio de vidro fechado com a fechadura de mestre. Entretanto, se você agachar e ficar com a mira ali pela frestinha, eventualmente vai aparecer ali pra você interagir com o manequim através ali da proteção de vidro. Então você não vai precisar abrir nada aqui, você não vai precisar ter nenhum nível de lockpicking pra poder pegar essa armadura. E aí você vai pegar. Ela tem o visual clássico ali da Constelação, né? Ela não é lendária, então ela não tem mods nem nada, mas ela tem uma excelente defesa, né? Uma excelente defesa de energia, etc. Muito boa pro começo do jogo, cara. Uma das melhores, tá? Vale muito a pena você pegar. Até na metade do jogo, eu acho que dependendo da que você estiver usando, ela pode ser bem útil. Bem, a segunda é a conhecida Admantis, né? Eu já trouxe um vídeo dela explicando aqui como é que pega, né? Mas basicamente, se você enfrentar algum sideral, algum inimigo que é sideral, no começo do jogo você enfrenta, né? Você vai encontrar uma nota ali do entreposto secreto. E você só vai seguir essa quest do entreposto secreto aí até o final, né? Você vai entrar na base, você vai chegar lá. Chegando no final, você vai encontrar a armadura de Mantis. Ela é uma armadura lendária, então ela tem diversos atributos. Entretanto, esses atributos, eles mudam. Então, o que você pode fazer? Antes de você abrir pra pegar ela, você salva o seu jogo. E aí você abre, aí você vê os atributos. Se não for muito interessante, você pode recarregar o save, voltar, olhar ela de novo. E vai ter mudado o sub-status. E aí você pega o que você achar mais interessante pra você. É uma das mais fortes, você pega também bem no começo, né? E você consegue tirar um ótimo proveito dela. Ela é excelente. Eu fiz, cara, eu joguei meu jogo inteiro com ela basicamente. Ela é muito boa. A outra que nós temos aqui é uma meio meme, mas ela é muito legal. Que é uma fantasia de tartiga. Tartígrado? Enfim, é um bichinho aí que existe, né? E ela não é forte, ela não tem nada de especial. Mas ela tem um visual extremamente único e é muito engraçada. E divertida de usar. Só é ruim de usar em terceira pessoa porque esse negócio é gigante na tela. Pra pegar ela, a gente vai até o lugar, a cidade, né? De novo lar. Que fica em Titã. Que é uma das luas de Saturno no próprio sistema solar. Ela tem uma cidadezinha. Quando você chega ali na parte central da cidade, você virando à esquerda, né? Vai ter ali facilities. E logo ali à esquerda de novo vai ter a clínica, né? E você vai falar com a médica que tá ali. Se ela não estiver aqui, basta você descansar até ficar tipo 8 horas da manhã mais ou menos. E ela vai aparecer ali, tá? Senta ali, tem uma cadeirinha ali perto. E aí ela vai falar que ela não gosta de turistas e tal. E a quest é basicamente você vestir essa armadura pra espantar os turistas, tá? Ela te dá armadura pra fazer isso. Eu não cheguei a testar de você pegar a armadura, essa roupa, né? E ir embora com ela, tá? Mas se você fizer tudo, né? Assustar os turistas pra ela. Você no final ganha uma armadura fixa e ela te dá uma cópia dessa armadura. Que é igualzinho, né? Eu achei até que eu ganharia uma melhor, mas não. É igualzinho. E aí você vai ter essa armadura de tartígado. O legal é que as pessoas desse lugar, dessa cidade, Começam a comentar sobre alguém fantasiado assustando turistas. Isso é muito legal essa interação com a cidade, né? E é uma armadura bem bacaninha aí, né? Só não é forte, infelizmente. Nós temos aqui o set lendário do pacificador. Onde, né? O traje é lendário. Ele vem com três atributos. E o primeiro atributo, eu acho que é fixo, né? Que você tem 10% a mais de danos com esse tipo de arma específico. Entretanto, no caso aqui, pra mim, o camaleão e o terceiro, né? Eles podem, talvez, vir em aleatórios pra você, tá? Mas eu acho que o primeiro, ele é fixo disso aqui, tá? Ela é bem forte, né? Além de ser um item lendário que você pega. E vocês vão ver como. A gente vai pro sistema solar de Ixel, né? No planeta Ixel 2. E lá no planeta vai ter um local chamado Recanto de Eleus. A gente vai pra lá. E logo no início, ali, já vai ter um grupo de pessoas discutindo. Onde você vai poder falar com a mulher que tá ali. E ela vai comentar sobre o que que tá acontecendo. Basicamente, você vai ter que descobrir algumas coisas que tá rolando ali, né? Porque uma das pessoas acabou sumindo e tal. E aí, a quest vai se desenrolando. Não é uma quest muito longa, né? Só tem que andar um pouquinho. Mas é uma quest que, basicamente, você vai entrar numa área, né? Pegar algumas coisas ali, mostrar pra eles. Depois voltar nesta área de novo aí. Pra derrotar ou conversar com o inimigo que tá lá. E aí, né? Você vai ganhar a segunda parte dessa quest. Falando com o NPCzinho que fica no escritório ali. E ele vai falar pra você falar com uma mulher que está lá na cidade, lá dos cowboys, né? E aí, você vai chegar lá, vai falar com ela. E ela vai te recompensar no final da quest com essa armadura. Com o set inteiro, na verdade, né? Mas o principal aqui é a armadura. Que é lendária e brabíssima. A gente tem o traje espacial da patrulha. Esse traje não é forte, tão forte, né? Ele é interessante. Não é lendário, nem nada do tipo. Entretanto, ele tem um visual único ali do game. Esse traje você consegue fazer na quest em Aquila, né? Da Freestar Collective. Que é um dos grandes grupos que a gente tem no game. Pra você iniciar, você vai no sistema de Cheyenne. No planeta ali que tem a cidade de Aquila. Chegando lá, vai estar rolando uma parada no banco lá. E você vai ter que resolver com o cara que está tentando furtar o banco. E aí, você vai ser convidado pra participar da Freestar Collective. E aí, você vai seguir a linha de quest até chegar ao final. E no final, você vai ser recompensado com isso aqui. E com uma nave, inclusive, que é muito boa também. Vale a pena mencionar aqui. Nós temos o traje espacial lendário de Antizeno da UC. Ele tem esse visual muito bacana. Acho bem bonita ela, né? E, até onde eu vi, é um item lendário que tem status fixos, né? Então, você vai levar menos dano de inimigos alienígenas. E, quando você tiver com a vida abaixo de 25%, você vai automaticamente utilizar um kit médico. O que é bem legal, né? E ainda, você tem 75% de chance de reduzir 50% de dano sofrido. Se você não se mexer, tá? Isso aqui, entre aspas, pode ser perdido. Pra você fazer, você tem que fazer a quest da United Colonies, né? Da UC, que é um dos grupos do jogo. Que, logo no começo do jogo, você já é convidado pra eles ali, né? Naquela área lá na cidade de Atlântida, que é a primeira cidade, né? Tem uma área cheia de bandeirinha. Você vai chegar lá, você vai falar com o cara que está lá. Ele pode te recrutar. E você começa a fazer as quests. É lá, acho que é a penúltima missão, se eu não me engano. Ou antepenúltima. Você vai chegar numa área, né? E ele vai falar pra você pegar esse traje. Só que é opcional na quest você fazer isso. Então, você pode acabar perdendo ele, tá? Mas, fiquem tranquilos. Porque eu perdi. Mas, como eu já fiz a quest e terminei. Você pode voltar no planeta. Que fica lá em Toliman, né? Que é a estrela vizinha ali de Alpha Centauri. E você vai no Toliman 2. E vai ter lá, base avançada 441. Que é onde se passa essa quest. Você vai descer ali, né? E você vai entrar na guarniçãozinha que tem ele logo em frente. E a roupa vai estar lá pra você pegar. Então, você não perde tecnicamente, né? Você pode voltar lá e buscar. Mesmo se você já tiver concluído a quest da UC. Que foi o que aconteceu exatamente comigo, tá? É bem bacana. Tem um design muito bacana. É lendária. Com status interessante. Principalmente se você está enfrentando os bichitos aí fortes. De outros planetas. Temos também aqui a set de operações. Que você pega ele fazendo a quest da Ryujin Industries. Essa Ryujin você vai apenas pro planeta Neon. Que fica lá no Vole, né? O planeta Vole Alpha no sistema Vole. Chegando lá na entrada vai ter um terminal. Que você pode aplicar pra uma vaga de emprego. Seguindo a quest aí vai ter um momento. Que você vai ganhar esse set pra realizar uma missão. Meio que na metade da quest desse grupo aí. E aí você vai ganhar esse set, né? O elmo dele não faz nada. Entretanto o peitoral diminui as chances de você ser detectado no stealth. É legal porque é único. Mas o stealth eu acho meio meme no jogo por enquanto. Não vi ser muito efetivo. Mas é bacana o visual aí. É uma parada diferente. E nós temos o traje espacial de piloto. SY-920. Esse traje aqui. Ele você pega simplesmente fazendo a missão que tem lá dos piratas. Na Crimson Fleet. Pra você se juntar a tropa escarlate. Você pode começar a quest da UC, né? Da United Colonies. E aí eventualmente você vai ganhar uma segunda quest principal. Que você vai entrar neles, né? Tem até um símbolo vermelho. Você vai entrar lá como um espião lá dentro dos piratas. Enfim. Você vai fazendo essas missões, né? E eventualmente numa das missões que você vai pegar. É obrigatório pegar. Você vai ter esse set aí. Ele tem um visual único de piloto aí. E é bem interessante aí. Bacaninha, né? Bem, e por último. Vou falar aqui do set que eu estou utilizando. Porque todo vídeo o pessoal pergunta como pega este set aqui, né? E na verdade não é um único set. É um conjunto desses sets. O que acontece, né? Não vou entrar muito em spoilers aqui. Mas você ganha esta roupa, né? Você ganha esta roupa aqui. Essas roupas maneiras. Conforme tu vai zerando o game. Então, tipo, você vai fazendo NG mais 1, mais 2. Você tem que zerar pelo menos 9 vezes o jogo. Para você ganhar este set aí. Que é o set do caçador, tá? Mas, a cada NG você vai ganhando um set diferente. Então, tipo, tu começa com o set Astra ali. Depois vai evoluindo. Tem várias versõezinhas. Umas versões são mais parecidas. Com alguns detalhes a mais. Enfim. Mas você vai ganhando vários desses sets semelhantes. Até no final você pegar este último meu. Que é o preto. Que é todo dark aí. E é muito maneiro, tá? Você ganha ele lendário. Entretanto, né? Os atributos são fixos. Mas, ali, os status dos lendários. Eles podem vir aí sortido para vocês, tá? Mas é basicamente zerar o jogo. Zerou o jogo, você vai começar, né? Com um set novo a cada NG mais. Até você começar com o último. Que é esse que eu estou utilizando, tá? Mas todos são muito maneiros, tá? Só de você zerar ali. Você já ganhou um bem bacana. Então, é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popóvis. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.